Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais É uma vergonha em cima da outra Ô Mufa, não dá mais É um jogador pior que o outro Sai com esse grupinho pra lá O Botafogo é um time grande e tu tem que se ligar Sai com esse grupinho pra lá Cuidado que a cobrança já vai vir e tu não vai aguentar Chama o Pimpom pra conversar E mostra pra ele que se der bobeira vai rodar Salve, Gilson, pode anotar Se você é jogador, o meu nome é Batman Não dá mais É um pereba atrás do outro Ô Mufa, não dá mais É uma vergonha em cima da outra Sai com esse grupinho pra lá Cuidado que a cobrança já vai vir e tu não vai aguentar Chama o Pimpom pra conversar E mostra pra ele que se der bobeira vai rodar Salve, Gilson, pode anotar Se você é jogador, o meu nome é o Batman Sai com esse grupinho pra lá O Botafogo é um time grande e tu tem que se ligar Fogando, meu coração produziu Boom, mais uma que explodiu Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais É uma vergonha em cima da outra Ô Mufa, não dá mais É um jogador pior que o outro Sai com esse grupinho pra lá O Botafogo é um time grande e tu tem que se ligar Sai com esse grupinho pra lá Cuidado que a cobrança já vai vir e tu não vai aguentar Chama o Pimpom pra conversar E mostra pra ele que se der bobeira vai rodar Salve, Gilson, pode anotar Se você é jogador, o meu nome é o Batman Não dá mais É um pereba atrás do outro Ô Mufa, não dá mais É uma vergonha em cima da outra Sai com esse grupinho pra lá Cuidado que a cobrança já vai vir e tu não vai aguentar Chama o Pimpom pra conversar E mostra pra ele que se der bobeira vai rodar Salve, Gilson, pode anotar Se você é jogador, o meu nome é o Batman Sai com esse grupinho pra lá O Botafogo é um time grande e tu tem que se ligar O Botafogo é um time grande e tu tem que se ligar Tchau, tchau.